Um roubo de 10 milhões de reais em skins de CSGO aconteceu hoje, um dos maiores colecionadores de skins da história foi hackeado, a vítima é um famoso colecionador da comunidade, muitos diziam se tratar de um príncipe ou um sheik árabe, dono de um inventário multimilionário que tinha diversas skins únicas no mundo. Hoje todas essas skins apareceram em diversos mercados de skins do CSGO, da China, da Rússia, o hacker tentou vender todas as skins dele no dia de hoje e o suporte do CSGO interviu na situação, acontecendo algo que não acontecia há muito tempo, o suporte do CS, tá? Desfazendo diversas trades e retornando provavelmente as skins para o dono. A vítima é o famoso G10, ou também conhecido como HFB, que tinha um inventário privado com a foto desse cavalo branco. Por anos esse inventário ficou privado, sem ninguém saber ao certo quais skins ele tinha, até que em fevereiro do ano passado ele deixou a conta da Steam dele pública por alguns momentos e um site de data base de skins de CSGO conseguiu registrar todas as skins dele. Tem vídeo no canal mostrando as skins, você pode clicar aí no vídeo indicado, também vai estar na tela final. Mas hoje a gente não vai discutir exatamente as skins que ele tinha, e sim esse roubo que acaba de acontecer, o maior scan da história do CSGO. Bom, vamos lá galera, primeiramente vamos começar falando a respeito aí do HFB. Quem é esse colecionador? O que alguns acreditam ser um grupo de investidores que colecionam diversas skins de CSGO e estavam paradas lá no inventário dele há anos. Algumas skins que ele tinha que vale a pena a gente citar. A famosa Carambit Vanilla Sem Estrela, que foi um item gerado pelo suporte do CSGO no passado, único no mundo né, não existe outra, todas as outras Carambits. Tem essa estrelinha aqui depois do nome né, então a HFB era dono dessa única Carambit Vanilla que não tem preço. Outras skins insanas aí também, como a Headline com 4x by Power Skull, o menor float do mundo. Sem contar as famosas Dragon Lores Souvenir que ele tem aí, sem adesivos nenhum, com floats baixíssimos. Ele era dono das duas skins de Dragon Lores Souvenir com o menor float do CSGO, que como vocês podem ver aqui ó, primeira e segunda, os perfis agora estão banidos. Eu vou entrar em detalhes sobre isso já já. Outro item que ele tinha ou tem é a Carambit 269 Minimoware Stat Track, única do mundo com esse pattern em Stat Track. Existem outras, mas não tem aí o contador de kills. Além da 269, ele também tem uma 387, que é o melhor pattern, com float aí 0.30. Essas duas facas galera, a primeira fica perto aí de 1 milhão de reais, essa daqui chega talvez a 800 mil, a gente tá falando de itens muito caros, por isso o preço do inventário dele estima-se que era 2 milhões de dólares. Então, o que aconteceu? Hoje, esse perfil, que antes se chamava G10 e tinha essa foto aí de um cavalo, apareceu como público né, agora com outro nome, de caseápia, outra foto, mas todas as skins estavam lá, a gente pode conferir aqui, 22 páginas de skins. Reparem, essas skins em dourado são skins com float top 1 do mundo, que ele tinha muitas né, o foco do colecionador aí realmente era pegar skins com o menor float do mundo ou com patterns muito raros né, os melhores patterns aí de facas, até Casey Hardenet, ele também tinha uma 661, vou entrar em detalhes a respeito dela já já, tinha diversas Dragon Lores, Souvenir, cara, muito, muito dinheiro. Eu acho que, na verdade, não custava só 2 milhões de dólares nos dias de hoje não, acho que provavelmente era mais caro, tá aí também a caramba de Vanilla, aí ó, sem estrela, e aparentemente, esse cara mano, perdeu tudo, perdeu todas as skins raras dele, isso aí aconteceu hoje de manhã, a galera reportando que todas essas skins estavam sumindo, principalmente os itens raros né, mas realmente tinha muita skin foda, mano, quando eu fiz o vídeo desse cara, eu fiquei impressionado com o tanto de skin que ele tinha, e era um inventário absurdamente gigante, eu nunca tive a chance de ver esse inventário público, eu só consegui ver o histórico aí, dos registros no site lá de data base das skins que ele tinha. Bom, vamos lá, o que aconteceu de verdade? Aparentemente, essa conta foi hackeada 7 dias atrás, porém apenas hoje que foi trocada aí a foto de perfil e o nome também, foram deletados todos os amigos, pelo que se sabe, também o e-mail e a senha da conta foram alterados, o que acaba gerando aí um bloqueio de 7 dias pra trocar qualquer skin, porém, o que é mais estranho é que aparentemente, o autenticador da Steam dele continuava sendo o mesmo, então eu não sei se o celular dele foi roubado, foi clonado, se isso foi um bug da Valve né, da Steam, do CSGO, além das skins que eu mostrei, ele tinha outras como luva Pandora Top 1 do mundo, com menor float, uma das 4 AK Case Hardenage 661, stat track minima maior que existem no mundo, a AK mais cara do jogo tá, essa daqui realmente é caríssima velho. Todas essas skins começaram a aparecer hoje, por exemplo, a Pandora Top 1, foi vendida no Buff, o Marketplace de skins da China, por 170 mil yuans, ele tinha mais skins insanas tá, ele tinha outras AKs 661 stat track, e as duas apareceram agora no inventário banido, é muito suspeito tudo isso daqui tá, várias e várias skins dele foram vendidos aí num site russo de skins de CSGO, aquela carambite que eu falei pra vocês mano, a 269 stat track única no mundo, que vale perto de 1 milhão de reais, foi vendida por 900 dólares mano, 900 dólares, teve também o caso aí da AK Headline dele né, com 4 e-by-power, que foi vendida por 30 mil dólares, bom, todo mundo surtou hoje à tarde no Twitter, porque todas as skins dele foram desaparecendo, foram indo pra outros perfis, pessoas foram comprando as skins dele, e algumas sem saber que eram roubadas, outras sabendo, mas tava nem aí, até que o perfil deixou de ser público, e agora tá privado, porém, essa daqui foi uma intervenção do suporte do CSGO, a Valve foi acionada, eles tão tomando providências. E agora vem a parte mais chocante, tão circulando no Twitter, diversas fotos como essa daqui, olha só, esse cara, ele tinha comprado a AK Headline, que eu mostrei pra vocês lá, com 4 e-by-powers, olha só, você trocou com o case Appia, e do nada, aparece o CSGO support aqui, e desfaz as trades, que esse cara tinha feito mais cedo, ou seja, as skins desapareceram do inventário dele, ele tinha gastado mais de 30 mil dólares, pra comprar essa skin lá no site, e o suporte da Steam, sem mais nem menos, retirou as skins, mas e a pergunta que fica, e o dinheiro do cara? E o dinheiro do comprador? E os 30 mil dólares? Aí que a gente pode começar, a fazer teorias da conspiração, o suporte do CSGO, pode fazer o seguinte, duplicar todos os itens, que foram roubados, para que os compradores, não percam aí, o item, né, porque seria bastante difícil, ir atrás do dinheiro, né, em todos esses sites aí, russos, site chinês e tal, se falar pros sites devolverem, ou a segunda solução, é o suporte da Steam, bancar o dinheiro desses caras, que eles perderam, comprando as skins, as skins foram deletadas, né, caso os sites aí, de marketplace de skins, não devolvam dinheiro, pros compradores. Já aconteceu ano passado, do suporte do CSGO, intervir de uma maneira aí, que eles conseguiram resolver a situação, né, duplicando os itens do próprio player Stewie, quando ele tinha sido roubado, lá em 2019, perdeu milhares de dólares em itens, o suporte do CSGO foi lá, e duplicou todos os itens, que existiam no inventário dele, né, voltando aí a ter a coleção que ele tinha, porém, os itens duplicados ficaram aí pelo mercado. Eu não acho que seria muito bom, para a imagem do CSGO, né, novamente, essa história de itens duplicados e tal, não ia pegar muito bem, até porque, vários itens aqui dessa coleção, eram únicos no mundo. Com certeza, o pessoal da Steam, tá tomando providências, alguns estão falando, que isso se trata de um bug da Steam, que provavelmente, deu algum problema lá, a galera conseguiu hackear, o perfil do cara, muitos estão falando, que simplesmente foi um hack normal, tá, de alguma forma, o hacker conseguiu acesso, talvez ao celular, ao computador do HFB, e conseguiu assim, hackear a conta dele, mas o mais estranho, é que isso aconteceu sete dias atrás, né, e só hoje todo mundo descobriu, que foi o dia que as skins foram vendidas. Agora, o que é muito preocupante, é que diversos compradores dessas skins, estão sendo banidos, como é o caso aqui, dessas contas, que receberam esses itens da tela, estão todas banidas, algumas contas aí, que receberam Dragon Lores, Souvenirs, estão sendo banidas, se a gente checar o histórico, era exatamente o perfil do HFB, tá banido, 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 o que dá para a gente entender, é que realmente, as pessoas que compraram essas skins, estão tendo as mensagens aqui, CSGO, suporte, desfez, uma ou mais das suas ações passadas, ou seja, as contas estão ou sendo banidas, ou estão perdendo as skins, bora, para o suporte da Steam analisar tudo, ver realmente qual que é a situação, e resolver. Eu confesso que eu estou meio preocupado, tá, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, e o desenvolver dele, eu vou estar postando lá no meu Twitter, com certeza a gente vai ter mais notícias, a respeito de todas essas skins, e toda essa treta insana, que foi a polêmica do dia aí, no cenário do CSGO, está repercutindo mundialmente isso, porque é um roubo de mais de 10 milhões de reais. Se inscreve no canal, clica aí nesse sininho, ativa as notificações, clica lá no botãozinho todas, porque eu vou postar mais vídeos, vou postar um vídeo analisando o inventário desse cara por completo, quanto que valiam as skins dele hoje, e se tudo tiver acontecido aí, a favor dele, que é o que eu torço, eu vou mostrar para vocês, o desenrolar dessa história, o que o suporte da Steam vai acabar decidindo fazer, tanto com o hackeado, a vítima, como quanto as pessoas aí, que compraram as skins, e desbolsaram ali o dinheiro na hora, e agora estão sem skins e sem dinheiro. Acompanhe então as próximas notícias aqui no canal, deixe um like, para que mais pessoas possam ver esse vídeo, e também tomar cuidado aí, mano, com scans. Eu já estava planejando essa semana, fazer um vídeo para vocês aí, a respeito de como se prevenir, de qualquer tipo de scan na Steam, e agora, mais do que nunca, é um momento importante, então eu vou fazer esse vídeo. Tamo junto galera, até o próximo vídeo aqui no canal, um abraço, falou!